Fala pessoal, esqueci de dar um recadinho Para cada convite vendido aqui no nosso curso A gente está fazendo a doação de uma cesta básica para a prefeitura Para atender as crianças carentes E a gente já está com mais de 15 inscritos Então aproveita que esse curso só vai ser para 30 pessoas Tá bom gente? Pessoal, só um minutinho Eu vou dar um recado para os nossos clientes de fora do país Eu já vou passar os dados do nosso curso que a gente vai dar aqui em São Paulo Se você está de fora do Brasil e você precisa de um curso privado Se você quiser participar do nosso curso Espera um segundo No final do vídeo eu vou falar com você Eu vou falar com meus clientes aqui do Brasil E no final do vídeo eu vou mandar uma mensagem Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é aquele vídeo que a gente grava todo ano Para chamar vocês para o curso A gente vai fazer um curso aqui em São Lourenço Eu estou aqui em Juquitiba, na Piscicultura da Tilápia BR Mas o nosso curso esse ano vai ser em São Lourenço Sobre aquaponia, tá bom? Vai ser sobre a criação do peixe Consorciada com a hidroponia Que a gente chama de aquaponia Quando há o consórcio com o peixe De alface, aquaponia de alface Rúcula, agrião, salsinha, cebolinha Enfim, aí algumas Algumas variedades aí De hortaliças Algumas variedades de plantas E vocês vão poder acompanhar com a gente, tá? Lembrando para vocês O que está incluído no nosso curso? No nosso curso está incluído A nossa pasta, tá? A pasta da Brasil Peixes Com o bloco de notas Bloco de anotações Esse aqui eu já usei Eu acabei de dar um curso para um cliente A nossa caneta da Brasil Peixes E a calculadora Está incluso esse kitzinho Está incluso o almoço O café da manhã bem caprichado O almoço bem caprichado O translado do projeto Da onde a gente dá o curso Que vai ser na cidade Até o projeto Onde a gente vai visitar Até a parte prática, tá? E assim Nós dividimos esse ano por lote O primeiro lote acabou agora dia 16, tá? O segundo lote Se eu não me engano Vai até o dia 1 E aí depois até o próximo dia 16 É o terceiro lote Então varia os preços Dá uma ligada para a gente Se você quiser participar É bem bacana Vocês vão acompanhar basicamente Isso aqui Tanques elevados Com recirculação de água, né? Aqui a parte da água filtrada Que ela vem bem pura, né? Essa aqui é a água que saiu da filtragem Para vocês terem noção Uma água bem pura Então vocês vão aprender Tudo sobre tanque elevado Filtragem de água Aquaponia Sistema de biofiltragem O mercado da piscicultura Vai ter bastante coisa legal Ano passado Eu vou passar os vídeos aí Do curso do ano passado Nós tivemos clientes De fora do Brasil Que vieram participar Pessoal de Rondônia Roraima Amazonas Veio muita gente do Brasil todo Vale a pena Vocês vão aprender com os melhores E vocês vão poder acompanhar Aí projetos rodando, tá? Aí de clientes antigos Com a gente Obrigado, gente Se vocês precisarem De alguma ajuda Ah, Rafael Estou montando a minha Ah, Rafael Estou montando a minha piscicultura Estou precisando da sua ajuda O que vocês precisarem Vocês podem contar Com a nossa tecnologia Aqui da Brasil Clif E vocês vão poder acompanhar Projetos de engorda, tá? Esse projeto aqui nosso É de juvenil Produção de juvenil Aqui da Tilapia BR Só que vocês vão acompanhar O projeto de engorda Que é o nosso projeto Do Sidney, né? Que é o nosso projeto Lá em São Lourenço Da Serra Ele já é projeto de engorda E vocês vão poder Ver peixe gordo E pra quem quiser visitar aqui Tá sempre aberto as portas E vocês podem contar com a gente Obrigado Nosso contato É 1120 21 5593 Ou 1121 23 72 O e-mail no contato Arroba Brasil Pieces E os whatsapps estão Aqui na descrição Se você é um dos nossos clientes Do exterior do Brasil Cada ano Nós fazemos alguns cursos Para nossos clientes Se você quiser participar Você vai colocar Na descrição Aqui Os dates E o que você pode fazer O que você vai aprender Em nosso curso Presencial Ok? Mas se você precisar Um curso privado Você vai mandar um e-mail Ou call nos no whatsapp Que nós possamos fazer Um curso privado Para vocês Não é caro Então É um prazer De trabalhar juntos E se você quiser Brincar Se você quiser Brincar Se você quiser Brincar Se você quiser E algo assim Você pode Brincar Eles aqui Para o Brasil Qual curso Você pode fazer Você pode fazer Um curso aquaponic Curso Um curso de Featuring Curso Curso Em Australlian Tanks Ok? So This is Our australian Tanks I will pass Some videos Here in brazil We work With 40 kg Per cubic meter And In our course You will You will Get A book Like this To take notes Our pen Calculator So It will be A pleasure Working With you And You can Send us An e-mail Em contato Arroba Brasiopieces .com.br Or just call us In the whatsapp Thanks Certo? No 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 E aí